Música A Comissão de Saúde do Poder Legislativo de Santa Maria realizou no dia 14 de dezembro uma visita à aldeia indígena Treçoitas. Pertencente aos índios Caigang, a aldeia está sendo transferida para a estrada de Canudos, distrito de Arroio Grande. Antes, a tribo era assentada próxima à rodoviária de Santa Maria. Essa foi a primeira visita da Comissão de Saúde ao novo local, mas as demandas da tribo já vêm sendo discutidas há algum tempo. Só que estamos com várias dificuldades. Ontem mesmo nós tratamos, nesta semana, na nossa comissão, a questão da saúde, de assistência para estas famílias, só que para darmos assistência e saúde a estas pessoas, nós precisamos do acesso, que é o primeiro trabalho que tem que ser feito. O acesso ao novo assentamento da aldeia é a primeira questão a ser resolvida. A estrada não oferece condições para que a unidade móvel de saúde chegue ao local. Para melhorar o acesso, os vereadores da comissão encaminharam a demanda à Secretaria de Infraestrutura. Vou na infraestrutura conversar com o secretário, também na parte da Secretaria Rural, para ver a questão do acesso das ruas, da estrada aqui, o que tem que ser feito de urgência, para acontecer uma melhoria. Também um documento que está faltando dentro da, para que a construção está precisando para fazer a parte da água. Então eu vou buscar também as informações na superintendência. Então logo eu chego no gabinete, eu vou buscar esses encaminhamentos para a gente conseguir, mais breve, resolver essas demandas para a comunidade. Então estamos pedindo mais esforço dos vereadores, a água e a luz. Então melhoramento para a nossa comunidade. Com essas reparações, os caigangues poderão receber o atendimento médico, água, luz e boas condições de locomoção. Tudo isso tornará possível um outro desejo, começar o período letivo de 2019, tendo aulas na Escola Augusto Ope da Silva, a escola indígena da aldeia. Eles estão muito contentes de estarem aqui, porém o que está faltando ainda é a estrutura básica, pela questão da saúde também, do acesso. É isso, mas na medida que tiver essas condições, eu acho que eles vão ficar muito contentes e eu acho que a cultura vai estar mais revitalizada ainda. A escola vai atender, esse ano de 2019, mais ou menos umas 40 crianças na educação básica. São cinco turmas multisseriadas que atendem desde a pré-escola até a EJA. Até o momento, oito famílias já estão instaladas no novo assentamento. A expectativa é que até o começo de 2019, 21 famílias da tribo caigangue passem a morar na nova localidade. Legenda Adriana Zanotto